Fala para quem não conheço, que é o canal do Gabriel Souza, falando aqui no canal do Gabriel Souza Mueva. E bom galera, eu estou trazendo aqui um vídeo de Minecraft. E galera, hoje eu vou estar ensinando uma construção bem facinha, um helicóptero. Bom, um avião, só que ele é bem simples, então vamos lá, não vou exagerar na altura. Aqui, 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 coloca a altura que você quer, eu vou pelo menos deixar até aqui, ó. Tá, agora você vai pegar o pistão normal, colocar aqui, agora o bloco de slime. Ó, espera, eu vou te mostrar aqui, só que, ó, para mostrar que não é mentira, é, isso aqui eu fiz errado. Aqui, ó. Ali, não, não, não. Ó, para mostrar que é verdade. Cadê, eu acho que, não. Ali. Aqui, ó, galera, para mostrar que é verdade, que ele voa. Ali, ó. Aqui, ó. Viu? É, não é mentira. Vocês viram agora. Acho que dá para todas as versões. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá, vocês colocaram. Tá, agora você vai ter esse bloco aqui, o observador. Eu já vou deixar aqui, eu vou colocar esse bloco aqui. Depois você pode tirar. Eu tô gravando com o MCP. Porque ele é meio... Porque... Ai, espera, eu vou quebrar o bloco. Porque se eu precisar de alguma coisa, ele vai estar aqui. Porque esse daqui tem... Tem todos os blocos. E o que foram, como se fala, removidos do manicure. Pronto. Pronto. Vocês vão deixar assim, ó. Esse bem bonitinho. Aí, agora você vai colocar pelo menos assim, o bloco. Para você subir. Agora, vocês ficam com isso daqui para cima. Agora, sai aqui. Agora vocês vão colocar. Fica de agachado. E agora? Isso daqui pode levar até onde você quiser. Só que não pode girar. Vá lá. Mas se você colocar na outra direção, ele vai voando assim. Então, é isso. Ah, já tô. É isso, galera. Espera. Quebra. Quebra. Não, eu vou viajando mesmo. Não é assim mesmo. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Então, se vocês querem mais vídeo assim, já deixa aquele seu like. Eita. Como que eu caí? É que fica com agachado. Se vocês querem mais vídeo assim. Tá, agora já chega. Já chega. Já chega. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixa o seu like também. Se inscreve no canal. Se vocês querem mais vídeo assim. Só de ver os no comentário. Oh, meu Deus. Eu quero mais. Eu quero mais vídeos de castração. Bom. Eu vou vendo aí. Você só... Nós vamos pedir pra eu construir, tá? Eu vou construir o que eu aprendi. Então, falou aí. Galera. Não fui eu que aprendi sozinho. Tem outros canais também. Não copiei, né? Eu só... Eu também quero mostrar pra quem não acha o vídeo. Então, falou aí. Olha pra cima. Olha pra baixo. E tchau. A minha dancinha. Tchau. 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 Tchau.